O nosso Viva Bem está começando e hoje nós vamos falar sobre incontinência urinária. Para falar sobre esse assunto, desde o diagnóstico, o tratamento e a prevenção, eu converso com o médico urologista Juarez Weiman, do Complexo Hospitalar Santa Casa. Bom, doutor Weiman, é um prazer lhe ter no programa, porque é um assunto que as pessoas se perguntam muito, é um assunto que bate com a autoestima das pessoas, é um assunto que as pessoas, graças a Deus, estão procurando tratamento, mas afinal, o que é a incontinência urinária? Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, foi uma satisfação subir aqui o Morro da TV. Que bom isso, né? Muitas tardes, passei com meus pais aqui na pracinha, aqui na frente, e até é uma honra. participar de um programa de uma instituição tão tradicional aqui como a TV. É, muitos anos aqui, né? Muito obrigado pelo convite. Que nada. Mas essa incontinência, as pessoas falam muito sobre incontinência urinária. Pode haver alguma confusão? O que é incontinência, afinal? A definição de incontinência urinária é a perda involuntária de urina. São as situações onde a pessoa, sem desejar, perde urina. Não interessa a quantidade? Existe uma perda? Existe uma graduação da perda. Ah, perfeito. Existe uma perda leve, existe uma perda... Significativa. Que pode ser significativa. Claro, claro. Tem muitas causas para isso acontecer, doutor? Ainda dentro da definição, eu diria que a incontinência urinária é um problema que traz, como dissesse, o comprometimento da autoestima, da higiene pessoal, da segurança da pessoa no relacionamento dela com o meio, porque se a pessoa vai se relacionar com outras, receando estar com cheiro de urina, ou estar molhada, ou que ela possa, com os seus familiares, ou com o funcionário, ou com o seu chefe, na hora de um momento ela não saber se vai conter a sua urina, isso traz o prejuízo que tu mencionaste com relação à autoestima e à segurança pessoal. E da higiene pessoal. Tudo isso compõe a definição da incontinência urinária. Incontinência. Essa tensão do que pode acontecer. Sim, a insegurança disso. É o que é muito difícil, né? Sim. Mas homens ou mulheres têm incontinência urinária? Tem diferença de gênero, doutor? Existe diferença de gênero. Os homens são muito menos afetados pela incontinência urinária do que as mulheres. Em geral, os homens, quando têm incontinência urinária, isso faz parte de uma doença. Isso compõe uma outra doença. Ah, ok. Na mulher, a incontinência urinária é uma doença primária, vamos dizer assim. A incontinência urinária pode não ter uma outra causa, ela ser a doença. No homem, ele pode ter um problema de câncer de próstata, por exemplo. E como consequência disso, ter incontinência urinária. Ah, é bem mais complexo. Já fica claro para nós. Sim. Então, a primeira manifestação da doença da mulher é a incontinência urinária. O homem, na maioria das vezes, ele tem outras doenças que se manifestam, a incontinência urinária, como sintoma de uma doença. Vamos colocar assim. Bom, aí eu vou... O senhor falou nos seus pais, né? Quando o senhor vinha aqui para o Moro da TV, algo falou um pouquinho na minha avó. Minha avó dizia assim, não segura a urina, isso faz mal. Esse segurar a vontade de ir ao banheiro para fazer xixi, pode trazer uma incontinência urinária? Sistematicamente, a gente sabe que tem mulheres que fazem isso. Ah, não. Estava muito ocupada e passou. Estava muito ocupada e passou. No consultório, eu costumo dizer para as pacientes que isso não é motivo para se vangloriar. A mulher diz, eu consigo passar 12 horas sem urinar. Eu respondo, azar seu, porque para incontinência urinária nem tanto, mas é causa frequente de incontinência, de, desculpe, de infecção urinária ou de perda do funcionamento da bexiga. Com o passar do tempo, essa bexiga desfuncionaliza. Se ela, frequentemente, ao longo dos anos, ela é hiperdistendida. Ela perde a elasticidade, posso dizer isso? Sim, está bem colocado. Ah, que faz parte dessa contenção voluntária. Sim. Todos nós envelhecemos. A nossa bexiga envelhece, mas aquela pessoa que cronicamente retém a urina, ela envelhece sua bexiga mais cedo. Poderia colocar assim. Ah, perfeito. Claro, porque os nossos óleos não envelhecem. Todos iguais e no mesmo nível, né? Sim, sim. Com a mesma rapidez, com certeza. E os tratamentos, doutor? A gente sabe que a medicina, a cada seis meses, a cada quatro meses, muitas vezes, as pesquisas estão aí. O tratamento está avançando nesse ritmo que a maioria de outros aspectos da medicina? Eu, na minha atividade, eu exerço principalmente o diagnóstico. Ah, ok. O tratamento, ele é personalizado. Ah, muito bom. Então, um aspecto... Chama-se pelo tratamento. Eu tenho que dizer que o diagnóstico é anterior. Certo, claro. Porque não existe uma forma padronizada para tratar todos os tipos de incontinência. Cada tipo de incontinência é tratada de uma forma diferente. Ah, com certeza. Existem situações em que a pessoa faz cirurgia, existem situações em que a pessoa faz fisioterapia, existem situações em que a pessoa usa medicamento. Então, esse tratamento personalizado vai ser adotado a partir de um diagnóstico preciso. Ah, perfeito. Claro, claro. E me diga o seguinte, a questão de cura, será que tem cura? Com o que eu disse a respeito do diagnóstico, pode-se entender que existe uma miríade de possibilidades diagnósticas. Dependendo da situação, não há cura. Mas a imensa maioria das situações tem cura. Ah, o que já é realmente uma coisa muito importante. Gostaria de chamar a atenção para uma questão. Pois não, doutor. Estima-se que 20%, 20% das mulheres tenham incontinência urinária. Então, é provável, as senhoras da audiência, que entre 5 amigas suas, uma tenha incontinência urinária. Como nós dissemos no início, esse é um problema que atinge a intimidade, a privacidade, um aspecto fisiológico íntimo. As mulheres não falam. Então, talvez as suas amigas, algumas das suas amigas tenham esse problema. Talvez a senhora tenha, mas a reserva em relação a esse aspecto íntimo, pode fazer com que essas pessoas não busquem a avaliação adequada e o tratamento adequado. E o que vai ser fundamental, o senhor concorda comigo, quanto antes buscar o tratamento, melhor. Sim. Ah, perfeito. Sim. Doutor, me diga o seguinte, a questão da idade, a gente não falou em idade. Atinge mulheres independente da idade, 40, 50, ou depois dos 60 é mais comum? Olha, é claro que quanto mais idade a pessoa tiver, maior a chance de que isso aconteça. Mas este é um problema que atinge senhoras mais jovens. Em geral, mulheres que tiveram partos, mulheres que ficaram grávidas, mulheres que aumentaram muito de peso ou perderam muito de peso. Situações em que facilite a flacidez da musculatura, porque a principal causa de incontinência urinária é o processo de lacidão natural dos tecidos. Assim como o nosso rosto, assim como o tchauzinho. O tchauzinho que a gente passa a dar assim. Assim como a mama baixa, a musculatura do assoalho pélvico, ela sofre esse processo de lacidão, de lacidez, que o popular chama da queda da bexiga. Eu já ouvi dizer bexiga frouxa, também chamam, né? Talvez o termo mais comum, popular, seja bexiga caída. Ah, ok. Eu gosto muito dessa parte. Deixa eu explicar. O abdômen, ele é envolvido por uma camada muscular em cima pelo diafragma, na frente pela musculatura abdominal, e embaixo pelo assoalho pélvico. Por isso chamam também, popularmente, de bacia. Por que é bacia? Porque ela é uma prateleira muscular que sustenta uma coluna de vísceras. É uma bacia. Então, o nosso cenário é uma homenagem ao senhor. Olhando agora, não tem como não dizer, com certeza. Então, o assoalho pélvico, a bacia feminina, ela tem um orifício central. Isso é uma lâmina muscular. Se essa lâmina muscular, por essas questões que eu mencionei antes, sofrer esse processo de lacidão, e se por este canal passar um bebê grande, um trabalho de parto difícil, um parto com fórceps, às vezes eu pergunto, a senhora, o seu parto foi normal? Sim, foi normal. Durou 12 horas, passou fórceps, induziu com soro. E ela disse que foi normal. Querida, isso não é normal. Isso não foi normal, com certeza. Então, esse processo de trabalho de parto pode levar ao esgaçamento dessa musculatura, e consequentemente os órgãos abdominais tenderem a entrar pelo canal. Isso é que vem a ser chamado, sabiamente, pelo popular, de bexiga caída, porque a bexiga baixa. E isso faz com que não retenha a urina conforme o desejo, conforme a vontade. Não adianta mandar essa mensagem para o cérebro. Não, ela não consegue. Ela não consegue segurar, com certeza. Doutor, a gente só está na metade do programa, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós já voltamos, tenho certeza que a gente está trazendo informações muito importantes para todos nós, com certeza. Envie a sua sugestão para o nosso e-mail vivabem.tv.com.br Entre em contato com a nossa produção pelo telefone 51 32 30 15 32 Compartilhe suas experiências no nosso Facebook www.facebook.com.br Programa Viva Bem E nós aqui continuamos com o nosso assunto de hoje sobre incontinência urinária com o médico urologista Juarez Weiman do Complexo do Hospital Santa Casa Dr. Weiman, a gente falava exatamente dessa questão da idade e aí as pessoas em casa devem ter se perguntado mas eu não sabia que mulheres com menos de 60 eu sei tudo isso porque quando me encontro no supermercado, no cinema mas fizesse a pergunta que eu queria fazer né? Então eu cuido muito isso pensando sempre em vocês que estão em casa e que não tem essa comunicação neste momento com a gente Doutor, o senhor falou assim que esse assoalho pélvico realmente se ele tem algum problema ele vai perdendo elasticidade e só uma questão pessoas que espiram ou tossem e já perdem um pouquinho de urina isso já é sinal de incontinência? Essa é uma das formas mais clássicas de incontinência da mulher que é a incontinência ao esforço é na tosse, no espirro, numa risada gostosa eu vejo na população jovem que pratica jump jump é um exercício excelente que não causa incontinência mas expõe uma incontinência que existe então o nome, o diagnóstico disso é incontinência urinária aos esforços uma das formas mais fáceis de tratar ah ok, se buscarem auxílio com certeza neste momento se o... esse esforço aumenta a pressão abdominal e essa musculatura é frágil e permite o escapamento por outro lado, é uma maneira de prevenir a realização de treinamento físico preparo exercício físico especialmente exercício físico na academia que envolva essa musculatura aí o senhor me remete a uma outra pergunta que é a questão de um corpo preparado e que faz exercício físico sem sobrepeso o que eu quero dizer? que uma pessoa obesa, uma mulher obesa está mais propensa a isso? que uma mulher que não faz exercício físico ou um homem quer dizer, o nosso corpo foi feito para estar em movimento se ele fica parado, ele tem ele tem perdas sim pode influenciar a incontinência? se eu exercito o meu bíceps ele vai ficar exercitado se eu exercitar a minha musculatura pélvica ela vai ficar forte e vai ajudar a prevenir a incontinência urinária ah, é uma forma de prevenção claro, claro a gente já falou sobre a questão da idade e aí desmistificamos uma coisa que as pessoas acham que só a partir dos 60, 65 que as coisas aparecem e não é bem assim, né? e outra coisa que o doutor falou no primeiro bloco que eu não posso deixar de chamar a atenção é que cada um de nós é um não adianta se comparar com o vizinho com a irmã, com a mãe cada organismo é um, né doutor? sim eu gostaria de mencionar em relação ao perfil da melhor idade as pessoas idosas que podem ter outras doenças associadas como diabetes como diabetes como problemas neurológicos de isquemia cerebral essas doenças também favorecem o surgimento de incontinência urinária e muitas vezes o idoso quanto mais idoso ele ficar mais ele precisa ser lembrado que deve ir ao banheiro ir com frequência ao banheiro e fazer o exercício de levantar-se nas academias, personal trainers fazem o exercício do idoso de levantar-se da cadeira porque o idoso que fica sentado e vai ficando cansado de levantar-se ele não vai ao banheiro e isso favorece que ele perca a urina porque ficou parado então compõe o cuidado do idoso você que é cuidador do idoso e você que é idoso aceite esse conselho de ser levado periodicamente a ir urinar urine frequentemente isso previne a incontinência mas a gente falou se eu estou certa, me diga mas das mulheres do primeiro bloco vamos falar um pouquinho dos homens? podemos, sim nos homens pela anatomia do sistema urinário masculino eles são menos propensos o homem tem mais elementos que seguram ou que impedem que haja a incontinência urinária mas os homens que por exemplo fazem a cirurgia do câncer da próstata com alguma frequência lamentavelmente como consequência da cirurgia eles ficam com incontinência urinária também e se para a mulher é desastroso perder urina para o homem é mais não me entendam mal as mulheres mas é que as mulheres usam absorvente uma vida inteira o homem não usou nenhuma vez na sua vida um absorvente e se o homem perde uma gota de urina ele para isso para ele é um drama muito grande porque o homem não está habituado a usar absorvente e principalmente eu acho que é mais visível porque logo pega a roupa do que para as mulheres claro entende? então é mais visível a perda da urina para os homens e estas situações masculinas tem tratamento também dependendo da personalização do diagnóstico isso tem tratamento claro e vamos pontuar bem que quanto antes as pessoas que tem algum sintoma que possam imaginar que seja um início de incontinência urinária que busquem auxílio de um profissional sim porque eu acho que quanto antes o tratamento melhor a possibilidade de curar se for o caso ou de gerenciar melhor que eu costumo dizer o problema às vezes não é o problema é a forma como eu gerencio o problema com certeza doutor a questão da incontinência leva ao uso de fralda sim e isso está ligado ao que eu falei lá no início do programa sobre a questão da autoestima como é que é no seu consultório isso quando a pessoa precisa passar a usar essa proteção o protetor higiênico ele é uma ele é uma das soluções em algumas circunstâncias é a última solução é a última solução tem pessoas que usam absorvente o resto da vida mas eu diria que esse é um é um perfil para 1% das pessoas com incontinência urinária nós podemos tratar isso as pessoas elas mais intensamente nos homens elas têm a decepção expressa na fisionomia quando precisam usar desse recurso a gente percebe o desapontamento a quebra da autoestima e da segurança porque aquilo passa a a ser a coisa mais importante da vida dela isso caracteriza o comprometimento da qualidade de vida com certeza inclusive esse não falar das mulheres que o senhor falou antes realmente as mulheres ficam mais caladas quando estão nesse início quando já percebem que estão com essa esse problema até posso dizer baixa autoestima se fecham e não falam a gente precisa realmente o programa está fazendo esse papel estimular as pessoas a buscarem realmente um profissional para melhorar sua qualidade de vida né doutor sim as mulheres são muito práticas e em geral com muitos compromissos e como esse é um problema trazendo de volta as mulheres como é um problema que começa sutil e evolui ao longo do tempo e ela já está habituada a usar o absorvente ela começa usando um carefree e e ela passa a usar sistematicamente o carefree o problema evolui e ela passa a usar um absorvente maior isso só é prejudicial né doutor eu diria que é lamentável ah pois é é lamentável porque a medicina está aí para auxiliar nesses casos né com certeza eu acho lamentável que a pessoa não busque o recurso em nome desse pragmatismo feminino e também pela questão da privacidade da intimidade dispor esse problema às vezes para o próprio ginecologista a mulher não menciona eu quando atendo eu interrogo especificamente consulta por outro motivo e eu interrogo como está a continência urinária e aí quando vê isso vem como um problema a gente busca parece que não é e quando vê a pessoa expõe aquilo ela explode aquele aquele problema como uma realidade concreta e todo médico tem que ser um pouco psicólogo um pouco psiquiatra com certeza para buscar isso né bom nós estamos quase no final do programa doutor importante a gente revivar para as pessoas a questão das causas infecções urinárias quase que sistemáticas isso as mulheres falam no grupo de amigas né ah eu seguido eu estou com infecção urinária já muito jovem tinha problemas e esse não falar isso pode levar e não tratar as infecções urinárias ou tratar com medicamentos caseiros parece que passou o rim pode ser afetado a gente sabe disso né a infecção urinária é uma é uma parte das causas de incontinência urinária no momento da infecção urinária a pessoa pode ter incontinência urinária tratando a infecção urinária ela resolve ela resolve imediatamente aquela circunstância certo e a infecção urinária costuma ser frequentemente desleixada hoje com a mudança da lei só pode-se comprar antibiótico com receita e em seguida que houve a mudança da lei eu tive uma avalanche de solicitações de funcionárias de amigas de secretárias de colegas me consegue uma receita eu disse mas como assim você tem que consultar é que eu sempre comprei e tomei de qualquer jeito e esses tratamentos é que não são bons né doutor porque se o organismo se acostuma com uma medicação isso pode levar a uma situação pior eu faço uma colocação um pouquinho diferente como mencionei antes a questão do envelhecimento precoce da bexiga a infecção urinária de repetição pode ser causa de envelhecimento precoce da bexiga claro bom nós terminamos o nosso tempo mas não quer dizer que a gente tenha esgotado o assunto querem que o doutor volte é só pedir a gente reprisa o programa a gente traz traz o doutor Weiman de novo eu tenho certeza que está todo mundo aí em casa conversando sobre aquele parente ou vocês mesmos então por favor busquem auxílio porque é para isso que o senhor está lá né doutor o senhor eu chamo os médicos os nossos anjinhos que estão aí bem visíveis para nos auxiliar a viver melhor com certeza abra seu coração abra sua bexiga para o seu médico isso aí vamos terminar de mãos dadas me dê aqui essa mão porque a gente só resolve os problemas assim né doutor quando a gente realmente se ajuda mutuamente é isso que a gente quer aqui no Viva Bem e Viva Bem porque a gente vê